Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster e eu vou mostrar para vocês uma inovação que foi colocada no Killer Instinct, que infelizmente para nós, jogadores de jogos de luta aí, os Fighters Game, não foi copiada pelas outras empresas, ou seja, é uma das melhores propostas que no meu ponto de vista existe, eu creio que vocês vão concordar comigo e que não foi copiada. De que se trata? A Microsoft quando lançou o Killer Instinct inicialmente, ela adotou um modo de jogo, de apresentação do seu jogo, que não tinha no mercado dos jogos de luta. É o que? É simplesmente liberar um jogador, um personagem aí, um char, gratuito, numa rodada semanal. Então, quem não tinha o jogo, quem não comprou o jogo, não tinha interesse no jogo, tinha a chance de jogar, igual vocês estão vendo ali ó, lutador grátis da rotação. O novo lutador grátis da rotação de lutadores de Killer Instinct é, árbitro, continue a luta. Ou seja, se eu não tenho o jogo, quem não tiver o jogo, o cara pode entrar, pode baixar o jogo normalmente, e na hora que ele for jogar, vai estar aqui ó, o jogador free da semana. Qual que é a vantagem disso? Esse aqui é o jogador gratuito da semana. Aqueles demais que estão lá, é para as outras seasons. Mas vamos colocar o seguinte, você não tem o jogo, você vai lá no seu PC, baixar ele no seu PC, ou você vai baixar aí no seu Xbox One, você tem aqui ó, grátis. Você vai poder jogar com esse jogador, você vai poder fazer o modo arcade dele, você vai poder fazer o modo treino dele, tranquilamente, sem precisar de comprar. Aí o que que acontece? Aí você pega o jogador, você joga, você vê o estilo do jogo, você mostra o jogo, o que que vai acontecer? Você vai comprar o jogo. E se você não tem dinheiro para comprar o jogo hoje, você compra depois, amanhã, não importa. Você teve acesso ao jogo. E isso não foi copiado, galera. Infelizmente não foi copiado. Street Fighter, os outros jogos. Ninguém, nenhuma produtora se interessou a fazer esse estilo. Não sei se é com medo do pessoal pegar um jogador só e nunca comprar o jogo, ou se simplesmente não achou viável. Sei lá, eu não sei. Mate, comércio, eu não sei te explicar o porquê. Eu sei te explicar o seguinte, que para nós foi, torna-se horrível, inviável. Imagina aí, você pudesse ter um personagem de cada jogo, um personagem do Street, do Dragon Ball, do Mortal Kombat, e aí para cima de todos os jogos de luta aí. Você ia jogar, você ia poder escolher o seu jogo. Ah, gostei mais desse aqui, eu vou comprar. Ou às vezes você não ia nem comprar o jogo inteiro, você ia comprar só o personagem, entendeu? Porque você não tem... igual aqui, ó, aqui você não precisa comprar o jogo inteiro. Se você não precisa tocar o jogo inteiro, você simplesmente pode comprar o personagem que você quiser. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu achei muito interessante, desde a época que lançou, mas eu não tinha feito vídeo falando sobre isso. A gente, ó, loja e coleção. Você tem uns pacotes, tem tudo que você comprar, eu vou para lutadores. Tá, suponhamos que eu queira comprar aqui... Vamos lá, vou comprar o General Rã. Olha lá, R$10,00 o General Rã. Então, eu gostei desse jogador, joguei com ele quando ele estava na rodada livre, e eu resolvi que eu vou comprar ele. Eu vou gastar R$10,00, galera. R$10,00, você imagina. Aí eu vou ter esse aqui fixo para mim, e mais o outro que vai estar na rodação ainda. Se eu quiser comprar pacote, ele, completo, aquelas coisas assim por diante, eu tenho opção. Mas o mais interessante é esse aqui, ó. R$10,00 o jogador. Loja, se você for comprar todos os jogadores individual, vai sair mais caro. É a mesma coisa você comprar aí latinha de revirante até virar 2 litros. Vai sair mais caro que você comprar uma garrafa de 2 litros. Então, aqui é a mesma coisa. O jogo completo, ele vai ser mais barato que o jogador individual. Mas você tem a oportunidade, você tem a opção de escolha de comprar o jogo inteiro, ou comprar apenas o personagem. Coisa que não tem em nenhum outro jogo de luta. Não tem. Eu falo com o seguinte, se tivesse um Street Fighter aí, compraria lá o Ryu, padrão, compraria mais uns 2, 3 personagens de repente, e ficaria com esses 4 felizes jogando o tempo inteiro. Lógico, a empresa vai lançar mais personagens para tentar me cativar, e até que eu vá lá comprar mais personagens e dar um lucro para ela. Então, esse ponto de ter a oportunidade de comprar o jogador individual, galera, é incrível. Eu não vejo nada de negativo nesse ponto aqui. Você tem opções. Quanto mais opções você tem, mais escolhas sobra para você fazer. Então, eu tenho a opção de comprar o jogo da Season 1, eu tenho a opção de comprar o personagem individual, eu tenho a opção de, agora que já terminou, comprar o pacote completo das 3 temporadas. Então, sim, bem mais em conta do que a gente vê no padrão aí fora. Qual que é o padrão aí fora aí? Fabrica-se um jogo com 30 personagens. Ah, beleza, o jogo está pronto, vai ser assim. Tá. Aí, na hora de lançar o jogo, o que eles fazem? Arranca 15, te entrega com 15, e te vende um Season Pass anual, te vende um pacote Ultra Mega Power. Resultado, um jogo de luta hoje está saindo por 100 dólares. Esse é o custo de um jogo de luta que as produtoras querem ter a rentabilidade com ele. Então, 100 dólares. Aí você pega os jogos em mídia digital, vamos ser sinceros, a maioria tem um amigo que está dividindo a conta, né? 90%. Não adianta ser hipócrita, não. A gente está no Brasil, isso é a realidade do Brasil, não sei se é lá fora, não sei falar para lá fora. Aqui eu sei, conheço muita galera aí, é raro encontrar alguém que, ah, não, eu não divido a conta, não. Ou ele entrou agora nos videogames, ou não tem amigo mesmo. Então, aí o que acontece? A produtora faz a conta. Era 50 dólares o jogo, foi para 60. Agora o jogo está 100. O jogo completo está 100 dólares, lançamento. 100 dólares dividido para 2, 50. É assim que ela está vendendo. É assim que nós estamos sendo, quem gosta dos jogos de luta, está funcionando. E esse módulo aqui, 10 reais cada um, nós temos ali, 5, 10, 15, 20, 25, 29 personagens. Se eu for comprar picado, 290. Se eu for comprar picado. Mas quem vai, quem gostou do jogo mesmo, não vai comprar um personagem picado. Ele pode comprar o primeiro, mas depois ele vai lá e compra o pacote completo. Esse jogo hoje completo está 80 reais, se eu não me engano. Então, seguinte galera, é só para mostrar para vocês aí, que é uma opção que tem nos jogos, que deveria ter sido copiado, isso sim deveria ter sido copiado por todas as empresas, para a gente que gosta de jogos de luta, ter um acesso maior à carteira de jogos. Então, nós poderíamos estar jogando todos os jogos de luta, pelo menos um personagem, sem causar nenhum prejuízo à empresa fabricante, porque isso que não gera prejuízo, pelo contrário, ele gera lucro. Porque você está brincando, você tem um amigo seu online, ah cara, tem um personagem, então ele é muito bom, ah, eu vou comprar esse troço de 10 reais aqui, é um hambúrguer que eu compro no final de semana, eu vou comprar esse personagem. O cara compra e gera dinheiro para a indústria aí. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, essa opção que foi colocada no Tile Instinct, que infelizmente não foi copiada por nenhuma outra empresa, não foi copiada, eu queria que fosse, eu queria ter acesso a todos os jogos aí, pelo menos com um personagem para jogar, testar, Dragon Ball por exemplo, eu não comprei, eu peguei emprestado, vale só, peguei emprestado, para me testar, e não vou comprar agora, porque não estou podendo, é um exemplo, eu não posso comprar o Dragon Ball agora, vou ter que aguardar aí, mais para frente, uma promoção, alguma coisa assim. Se tivesse um personagem, eu te garanto que eu estaria jogando Dragon Ball com vocês aí, com a galera que comprou, entre outros jogos que eu também não tenho, eu trabalho com os controles, fabrico, preciso dos jogos para testar e tudo, mas eu não tenho todos os jogos, esse Dragon Ball por exemplo eu não tenho, o Marvel Infinity eu não tenho, entre alguns outros, poucos aí, a maioria eu tenho. Bom galera, vou ficar por aqui, já ficou longo demais esse vídeo, mas eu tinha que mostrar a vocês, que essa pegada aqui, quem sabe aí a gente comece a cobrar das produtoras aí, para ver se elas, olham por esse lado aqui, para que elas também tenham lucro, mas nós também ficamos com a nossa diversão, sem ter tanta restrição aí, de valor aí. Galera, fica por aqui, aquele abraço, valeu! Valeu!